Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, a reta final nos reserva fortes emoções, pois Ana Júlia é imparável. Onde está? Ana Júlia? Sim, eu, com todo o meu ódio, com todo o desejo de te matar pra acabar com você logo de uma vez. Nesta sexta, 5h15 da tarde, são os últimos capítulos de Cuidado com o Anjo. Tchau, tchau.